Como se limpar de ataques espirituais, como se defender de ataques espirituais, como evitar sofrer ataques espirituais? A luz deve variar um pouco, porque tá sol, tá nublado, tá meio doido aqui o negócio. Primeiramente, bom dia, boa tarde, feliz 2020. Por incrível e mais absurdo que pareça, a melhor forma de você se manter imune a ataques espirituais e a demandas espirituais ou mágicas, eu, mágicas, é você não fazendo parte disso. Você que é meio imbecil, né? Parece ser imbecil o que eu tô falando. Mas, quando você não tá dentro, é praticamente zero a chance de você receber uma demanda e ela funcionar, né? O exemplo disso vocês veem nessas pessoas que são de outros países, cujas culturas não absorveram tanto o lance da magia, da espiritualidade, da forma como é aqui no Brasil, por exemplo. Elas não acreditam nesse lance de magia, elas não sabem, não sabem, elas não sabem, nem ao menos o que é feitiço, macumba. Tem coisa que se você conversar com um estrangeiro, ele vai achar que você é maluca, que você é uma pessoa desocupada, assim, que você tá surtando, tá fora da casinha. E eles não acreditam nisso. Então, você vai perceber que eles são imunes. Você pode fazer, mas como é que for, que você não vai conseguir botar aquilo ali na pessoa. Até mesmo aqui no Brasil, você vê que pessoas que são ateias, que elas são, não só ateias, não só de não acreditar em Deus, mas assim, pessoas céticas, elas realmente não sofrem nada. Você pode botar a demanda que for, que não funciona. Então, elas já devem ter percebido que nós, vamos nos incluir aqui tudo numa panela só, nós somos muito suscetíveis. É muito fácil você receber uma magia, se ferrar, uma macumba, é muito fácil alguém te rogar uma praga, qualquer coisa que a pessoa faça tem uma facilidade, né, de receber. E tem muita gente também que reclama comigo que depois que entrou para o centro, parece que a vida da pessoa é só se limpar de macumba, porque o tempo todo, alguma coisa acontece, então, a gente que já está dentro sabe quais são os sinais, né, e sabe quais são os sintomas de quando a gente está passando por uma demanda, e às vezes você vai ver que a coisa começa a dar errado de uma forma que não tem uma explicação lógica. Pela lógica tinha que dar certo, mas não está dando, então, você vai verificar e realmente tem alguma coisa. Às vezes, em caso de terreiro, né, a gente sabe muito bem que em caso de terreiro, muitas das vezes, principalmente quando diz respeito a candomblé, a gente sabe que quando existe demanda, as demandas são declaradas, né, tipo, não se fica, não, você não é que me demora com alguém no candomblé sem falar nada. Você já chega para a pessoa e fala, nossa, eu vou te quebrar, vou mandar você ok e tal, então, assim, já fica todo mundo naquele estado de alerta. Então, por causa seguinte, vocês já perceberam que pega, né, pega pra caralho, inclusive. Tem muita gente também que é nova no santo, Eu passei uma situação dessa semana com uma cliente minha, uma pessoa que eu gosto muito, inclusive. Ela não está sob demanda, ela pessoal não está, mas a casa onde ela foi feita, onde ela foi iniciada, está. Na verdade, o sacerdote está. Então, meu bem, primeiro ponto disso tudo, escolha bem o seu sacerdote. Tenha referenciais de que, no caso de uma emergência, ele vai saber se proteger, proteger a casa e revidar. Porque, infelizmente, troca de demanda você tem que dar de volta, não tem, você não dá. Às vezes até é obrigação você dar de volta. Então, tenha primeiro esse cuidado de analisar se a pessoa, o sacerdote, o dono da casa, de onde você está entrando, seja umbanda ou seja candomblé, gente. Porque umbanda também tem demanda. Tem sim. E tenha esse cuidado de ver se a pessoa tem essa capacidade. Sacerdotes sofrem demanda, gente. Qualquer pessoa que supressaia em qualquer ponto, qualquer pessoa que peite qualquer coisa, ela sofre demanda. É aquela coisa, né? O prego que se destaca é o que mais sofre martelada. É exatamente isso. Eu, por exemplo, quando eu fiz aqueles vídeos contra esse tipo Pombagira, eu devo ter recebido demanda até da puta que pariu. Inclusive, nossa, olha, aí eu te pergunto, né? Se eu não soubesse segurar minha onda, eu tava fodida. Porque, assim, eu tive gente declarada, tive fóruns que não falavam comigo pessoalmente, diretamente. Então, a gente que tá no meio, uma vez que você botou uma roupinha na ambanda, uma vez que você se iniciou no candomblé, meu amor, você está dentro. Não interessa se você é de paz, se você é bonzinho, se você é legal, pipipi, popopó. A hora que a bomba estourar pro lado da casa que você tá, você vai correr um risco grande, porque a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco. Então, quanto menos tempo de santo você tem, quanto menos estudo e prática no sentido de autoproteção, e de tudo que envolve a magia inserida nessas religiões, se você é, quanto mais lembro você for, quanto mais bebê você for, aí mesmo você se ferra. Infelizmente, eu sei que é errado isso. Eu sei, concordo que é sacanagem, concordo que não deveria ser assim, porque é covardia, concordo com você, só que é assim que a banda toca, sim. Então, pra você se proteger, além de escolher o lugar, a pessoa, confiar e saber das habilidades dessa pessoa, você tem que se precaver. Você tem que começar a buscar você mesmo conhecimento, meios de autoproteção, estudar com o seu sacerdote, estudar por fora, ver situações paralelas onde você possa se segurar, caso aconteça alguma coisa. Isso é muito importante, porque a gente nunca sabe o tamanho da demanda que a casa vai ganhar. Então, se o pai de santo ganha uma demanda muito grande, tem gente, vou falar pra vocês que tem gente, que derrama sangue, viu? Nossa, mas não é um cabrito, um frango, não, não. É muita coisa, é muita, muita coisa. O que que acontece? Eu tenho uma pessoa, inclusive, muito próxima de mim, que ela não se deu conta que existe esse processo, né, que às vezes é o seu sacerdote que tá tomando a demanda, é o seu centro que tá tomando a demanda, e você, ah, mas eu sou a Bianchi, ah, é mesmo, não tem aí, querido, não tem aí, só vai se fuder assim mesmo. Não tem como estar, mas é uma pessoa arrogante, eu não posso falar muito porque eu também sou arrogante, mas assim, uma coisa que eu sempre sou, assim, um pouco que eu sei, que eu passei de muita gente, é porque eu tenho humildade de aprender a ouvir com uma pessoa mais velha dentro daquela situação ali, tem pra mim passar. Isso aí eu sempre soube, gente. Dentro da religião eu sempre soube. Dentro do que eu sigo, e essa pessoa não tem isso, né? Essa pessoa, ela realmente acredita em o Papai Noel. Então, ela é assim, igual um cavalo, só pra mãe de santo dela. Então, você pode vir o Papa falando com ela, que ela não vai ouvir. Eu já deixei claro, falei, minha filha, sua vida tá toda cagada. Você entrou pro centro? Você entrou com essa porra? Cagou tudo. Você não ganhou trabalho, sua saúde tá uma merda. Problema que você nunca teve, sua saúde você tá tendo. Você tá toda ferrada, cara. Sua vida não anda em nada. A gente tenta te ajudar, a gente se fote junto com você. E você não é porque eu olho. as piores merdas já aconteceram com essa pessoa e ela não se situa. Então, assim, a casa dela, se você olhar o terreiro, não tá passando um processo desses. Fora o processo, gente, que vocês têm que entender que os sacerdotes, as pessoas que têm santo de verdade, a gente tem a cobrança muito grande. Não é só das pessoas, mas do além também. Então, sendo que nós somos humanos. Então, tem coisas que o sacerdote faz que ele não deveria fazer e às vezes você não sabe o que ele faz. Por exemplo, ele não pode, mas ele tá fazendo. São coisas ilícitas, coisas fora da lei mesmo, no sentido de mau caratismo também. Então, o sacerdote, justamente porque ele é um foco de energia, se você tem uma mediunidade. Meu pai, que nos estouraram do caralho! Se você tem uma mediunidade, uma capacidade espiritual maior do que a gente das pessoas, então, você não é só um foco de... Você não é só um ponto onde você distribui energia, você também recebe, deve ser uma passagem. Então, você tá emanando e tá recebendo. Logo, você tem que cuidar muito pras coisas com as quais você tem contato. Você cria contato. Porque você pode ser cobrado por causa disso. O santo, gente, ele não machuca a gente, ele não prejudica a gente quando a gente se... A gente surta, se revolta e larga tudo. Não! Ele não vai te matar, ele não vai te fazer sofrer acidente, ele não vai ferrar a sua saúde por causa disso, não. Eu tenho minha mãe aí de exemplo, que é uma pessoa que... Ela não despaixonou nada. Ela jogou fora, ela queimou, ela rasgou roupa, ela pintou os camecos. E minha mãe tá inteira. Minha mãe é uma pessoa que ela não tem um pingo de zelo pela própria saúde. Não gosta de comer, não vai médico. Mas é uma pessoa que tem uma saúde do caralho. Tá? É, o baloe é. Mas tem gente de baloe de dentro do santo que faz, entre aspas, tudo corretamente, todas as obrigações em dia, tudo em dia, e a pessoa tá cagada. Aí você vai olhar a vida, a vida oculta da pessoa, o que a gente não enxerga a olho nu, mas fica a pessoa suja pra caralho. Então, o santo, o além, eles cobram o caráter da pessoa. Então, eu mesma sou uma pessoa que eu tô errada pra caralho com o meu santo, com muita coisa. Não tem cobrança disso. Eu sei que existe alguma cobrança, mas eu não passo aperto por causa disso. Enquanto isso, tem gente aí que tá ferrada da vida. Então, se você tá na mão de um sacerdote que você não sabe qual é a vida dele oculta, você não sabe o que ele faz por trás dos bastidores, é um risco. Porque essa pessoa, ela pode vir a sofrer uma cobrança dos celos mesmo, das divindades, das entidades, e você tá dentro da casa dessa pessoa, você vai se fuder. A casa cai, e eles não poupam quem tá. Tipo, é um tsunami. Foda-se, se você é bom, se você é ruim, você vai pagar. A energia acaba resvalando em todo mundo ali. Então, é outra coisa que a gente tem que observar. Eu sei que é um pouco difícil em alguns casos que tem pessoas que elas fingem muito bem ser muito boas, né? Tem pais de santo, por exemplo, que eles não passam ninguém pra trás no sentido de ser, vamos supor, um criminoso, literalmente. Mas, eles são errados quando e em que? No momento em que eles abrem uma casa de santo, somente interessado na mensalidade. Eu já falei, eu acho que eu detesto criança. Já, né? É, eu detesto. Porque, né? Que fala, né? Um curso alto, né, menina? Não podia falar assim, normal. A pessoa não é uma mau caráter escancarada, ela não faz coisas que a lei proíbe, mas, em contrapartida, ela abre uma casa de santo com o único intuito de arrecadar dinheiro de mensalidade, ainda que você olhe... E, tipo assim, é uma coisa tão bem feita que ela coloca uma mensalidade baratinha, acessível, mas a intenção dela não é guiar ninguém, a espiritualidade de ninguém, não é cuidar pessoalmente de ninguém, é só acumular filho de santo. Então, ela tem 50, 100, 150, 200 filhos de santo. Então, ela cobra uma mensalidade de 20 reais, de 30, de 50, que seja. Então, tá livre de qualquer suspeita que você vai olhar e analisar e vai falar, ah, não é uma pessoa errada, né? Tá só cobrando isso daí de mensalidade. Você para pra olhar a conduta dela com os filhos de santo e só se você for muito atento que você vai conseguir perceber isso, você vai ver que essa pessoa, ela tá cagando com os filhos de santo. Ela não verifica o andamento do desenvolvimento mediúnico, ela não verifica se ela tá conseguindo passar os ensinamentos adequados, ela não cuida de tratar, literalmente, que a pessoa quando ela começa a se desenvolver, ela precisa de cuidado mais do que extra. Gente, é tipo um recém-nascido. É tipo um recém-nascido. É você parar ali duas, três vezes na semana com aquela pessoa, você passar o ensinamento com a pessoa, você limpar a pessoa, porque, gente em desenvolvimento se suja muito rápido. É assim, a pessoa já se fode toda. E você tem que estar ali limpando, tem que estar ali cuidando. É como se você tivesse seu caro fralda, literalmente. Então, a pessoa não faz isso, ela não tá aí pra saber como é que tá. Você tá sonhando com o quê? Como é que estão seus sonhos? Como é que tá seu sono? Como é que você tá passando ao longo do dia? Como é que tá tudo isso e tal? Então, ela não cuida do filho de santo, porque ela não tá interessada em cuidar porra, não. Ela quer mais que você se foda, bota a sua roupa aí, meu filho, foda-se, pagou a mensalidade? Isso daí é que importa. Entendeu? O resto tem YouTube, você estuda no YouTube, você estuda no curso com a sua distância. Coisa a mensalidade é apenas 20 reais. Então, ela quer mais que você se lasque. Essa pessoa, geralmente, elas têm uma coisa assim super de paz, ela sou super, sabe, porque eu sou paz e amor, porque é umbanda, ela é caridade. Então, é aquela coisa assim, sabe, longe de qualquer suspeita. Ninguém vai imaginar que aquela pessoa tão boazinha, na verdade, é uma 71, uma sacana do caralho. ninguém tá nem aí pra isso. Como essas pessoas, geralmente, elas não discutem, elas não se expõem, elas não falam, elas não peitam ninguém, elas não criam problema porque elas têm essa máscara de boa pessoa, de pessoa caridosa, boazinha, vamos falar baixinho, pipipipococó, ela não recebe demanda também. Mas, né, minha mãe de santo sempre me falava, espírito é vento, né, então, o orixá nem se fala. Uma hora, a cobrança chega e, às vezes, essa pessoa entra num, a vida dela degringola, a casa dela começa a ter uma, uma, pede a proteção, começa a ter um ataque mesmo do céu, você tá ali dentro e se fode juntinho. Ah, mas isso é injusto? É, é injusto, mas a gente também, a natureza tá aí pra provar que muda dos fortes, né, muda daquelas pessoas que são espertas, que são atentas, não, das pessoas não, dos seres, né, quem sabe se defender, quem sabe prestar atenção ao redor, quem sabe observar, pra ver se não tá caindo numa cilada, pra ver se não tá indo pra boca do predador, então a gente tem que tá assim, gente, o tempo inteiro, então trata de dar uma olhada aí na casa que você tá, no lugar que você tá, a pessoa que tá cuidando de você, porque se a casa cair pra ela, quer pra você também. Agora na prática, ah, eu gosto da magia, eu gosto da espiritualidade, eu gosto de umbanda, de canoblé, eu não quero me desmencilhar disso, mas eu também não quero ficar totalmente vulnerável, eu quero me proteger, como é que eu faço? Primeiro, já cansei de falar aqui pra vocês que é auto-chima boa, ela em dia, ela já é um bom escudo contra muitos dos problemas espirituais, ela já ajuda muito, então se você é uma pessoa que tem problemas psicológicos, como depressão, como ansiedade, se você é uma pessoa insegura, então aí já é um prato cheio pra você receber esse tipo de problema, então trata de cuidar disso, eu já cansei de falar isso aqui. Agora na prática, o que que eu te aconselho? além das orações, que são essenciais, você pode entrar em comemoração com qualquer ser que você siga, você pode rezar pra renação, você pode rezar por Deus, se você só acredita em Deus, Criador, você pode rezar pra sua entidade que você confie, o Espírito que você confie, fora disso, eu aconselho muito o uso dos cristais para proteção de ambiente, colocado em locais estratégicos como entrada de casa, beirada de janela, local onde você dorme ou você passa muito tempo na sua casa, vamos supor, se você é uma pessoa que fica muito no seu quarto e você tem um escritório, então você faz umas preparações com cristais nesses locais, porque o cristal tem muitas funções, né? Alguns cristais, eles captam energia, outros são capazes de transmutar essa energia, de transformar essa energia, outros são capazes de atrair a energia positiva ou a energia que você está precisando, né? Às vezes é uma energia de amor, uma energia de tranquilidade e por aí vai, então o uso de cristais é muito bom, é importante que você faça a limpeza e a energização desses cristais também de forma bem correta e adequada para ter um bom resultado, eu aconselho muito isso, é uma coisa que eu uso pessoal, banhos, eu, vocês estão cansados de saber que eu recomendo banhos feitos por pessoas que têm mão para isso, no canoblés eu já falei com vocês que isso é mais especificado, tem pessoas que têm mão para colher nas ervas, tem pessoas que, no caso, até mesmo da ambanda que são mais indicadas para fazer, que são, os sacerdotes mesmo, um adendo que eu quero falar para vocês, eu falei isso uma vez, eu vi isso catucando lá os arquivos do Instagram, aí ela tinha a publicação de quando eu estava num processo, num primeiro processo meu de afastamento do Diogo, do meu ex, e eu fui parar na casa do meu pai, eu estava muito mal, e o meu pai preparou um banho para mim, meu pai é o Gan, e assim, foi um banho, eu não sou uma pessoa que eu, eu não sou influenciável por psicológico, não se for, só porque aquilo ali está ungido, eu vou, ah, me livrei, entendeu, eu sou, como eu sou muito descrente, eu sou, eu duvido muito das coisas, eu também sou muito sensível, né, eu realmente, só funciona um tranco, se o negócio realmente tiver um machete, tiver um poder, aí aquilo faz um efeito e eu consigo sentir de uma forma muito clara, e nesse dia meu pai preparou um banho para mim, ele colheu as ervas de pintal dele e ele mesmo preparou, eu só tomei mesmo, assim, foi ótimo, revigorante, porque eu estava no estado mental de muito medo, de muita angústia, desespero, eu estava muito mal, medo, não sei para você gente, mas para mim, eu que sou de santo de guerra, medo é a pior coisa que eu posso sentir, assim, se eu me fuder, é sem me botar com medo, sabe, porque eu não gosto de sentir, eu não sou de sentir, eu quero reagir, e ao mesmo tempo que eu conhecedora das minhas proibições, né, do meu caminho, eu sei dos meus riscos, então se for uma situação onde eu realmente esteja correndo um risco grande, eu fico totalmente péssima, acho que é a pior situação que pode acontecer comigo, e além disso, só a morte mesmo, doendo as pessoas que eu gosto, e eu estava péssima, e o banho que meu pai fez para mim, foi brilhante, tanto que eu consegui dormir, eu dormi sem remédio, eu dormi sem nada, eu simplesmente tomei banho, deitei, apaguei, e assim, mesmo naquele estado de alerta, então, o que eu queria falar para vocês, eu dei essa volta para falar para vocês, que, não precisa necessariamente ser um pai ou uma mãe de santo, se for um sacerdote, é uma pessoa que nasceu com uma coroa de santo, uma pessoa que nasceu voltada para a espiritualidade, com uma obrigação espiritual, eu tento explicar de tudo que é jeito para eu não ficar enchendo o meu saco depois, dizendo que eu não estou falando as coisas direito, então, ou interpretando mal que é bem pior, pode ser uma iked, pode ser um organ, pode ser qualquer pessoa que tenha fundamento de santo, ou às vezes a pessoa de umbanda, mas ela, você sabe que ela tem o cargo de santo, você sabe que ela é de santo, ou às vezes pode ser um padre, pode ser uma feira, entendeu? ou uma pessoa que nasceu com uma vocação espiritual, você dá a coisinha ali na mãozinha daquela pessoa, vai preparar para você, porque vai ter um maché diferente, as pessoas que nascem com santo, que a gente fala, nasceu com santo, nasceu com obrigação espiritual, elas têm função para aquilo, gente, elas não nasceram preparadas para fazer aquilo, para ser uma ponte entre o lado de lá e o lado de cá, então, tudo que passa pela mão dessas pessoas é diferente, entendeu? não estou falando isso de implicância com quem não tem santo, não, é porque é, se você tiver muito necessitado, eu acho que o melhor que você tem que buscar para você vai fazer mais efeito, então, não custa nada você buscar uma pessoa que possa fazer isso para você, porque vai te adiantar muito mais, mas, na falta dessa pessoa, você vai lá e prepara você mesmo o seu banho, eu não acho tanta vantagem assim, por quê? porque você está ali com um problema, certo? ainda mais em caso crítico, você está ali com um problema, então, você está entre aspas sujo do problema, aí você vai botar a mão no troço sagrado para você mesmo melhorar a energia que está ruim, entendeu? o que eu estou querendo dizer e a espiritualidade a gente nunca pode esquecer, a religião, como a própria palavra diz, vem de religar, então, o sentido é ligar as pessoas, fazer as pessoas trocarem, não só com o sagrado, mas entre nós, né? então, a lógica da comunidade de santo é ajudar, né? eu vou ajudar os irmãzinhos, não posso falar muito, não, não posso falar muito porque eu não estou fazendo muita coisa com muita gente, mas é porque eu não tenho tempo, eu já estou falando porque eu acho que alguém veio jogar na minha cara aí nos comentários, eu já estou botando o meu na reta logo, mas é esse o sentido da coisa, mas se você não tiver como fazer isso, eu acho uma boa técnica fazer uma energização da água, você colocar água no sereno, na madrugada, no primeiro sol, ou seja, a água vai pegar hoje, primeiro jazzo de sol também e tal, depende do dia, então, a gente sabe que o orixá tem dias, né? da semana, então, se você quiser seguir essa linha, bote no dia do orixá que você está pretendendo resolver a situação, então, você está com problema para emprego, para caminho, para emprego, então, faz as suas coisas, tenta mexer no seu banho, fazer tudo no sentido da terça, na quarta, que são dias bons para isso, Ogum, Xangô, Inhassan, ervas boas para tomar banho, é complicado, tem alguns orixás que não podem tomar determinados banhos, mas, filhos, né? Mas aí, vamos levar mais para quem é iniciado, então, tudo bem, vamos tentar fazer da forma genérica, boas folhas para vocês tomarem banho, o Pelegum, que é uma erva, né? De Inhassan, o Comigo Ninguém Pode, que é uma merda, porque é pinica para caralho, mas é uma erva chave, é muito boa, se você é alérgico, eu não sei como é que você vai fazer, tem que tomar cuidado, meu Deus, eu estou tentando parecer menos branco, se você é alérgico, tem um pouquinho de cuidado, porque ela pinica mesmo, mas, no sentido de descarrego, eu acho que ela pinica tanto, que nem o Zegô, nem as pururuca vai ficar em cima de você, vai ser assim, vou sair dessa porra, pinicando muito, meu Deus, eu tenho que parar, que eu vi palhaçito, no café da manhã, vamos lá, voltando aqui, o bouldo, que é uma erva universal, uma erva de Oxalá, então, é tranquilo para vocês tomarem, bouldo, aquele bouldo que você toma, quando você está com probleminha, de álcool, está bom, é espada de São Jorge, não é segredo para ninguém, tem uma coisa aqui, chamada Guiné, a gente chama de Guiné Pupil, não sei como é, se você está no outro canto aí do Brasil, não sei como é que vai ser, mas também é muito poderosa para isso, a arueira, a arueira é principalmente para quem está com problema de saúde, está com questões que são mais voltadas para a pele, então, as pessoas que estão com problemas de saúde, a arueira é muito bom, o alecrim, que vocês já estão cansados de saber, que tem até no ponto, a hortelã também é boa, tem o levante, o saião, o saião é uma, ó, você que tem problema aí com o Igum, que está com problema morto, essas preservadas todas aí, questões também de saúde, principalmente, pessoal também que passa muito essa coisa de depressão, ansiedade, essas coisas assim, o saião é muito bom nesse sentido, muita gente não concorda, eu estou passando porque eu já utilizei, eu realmente vi que é eficaz, mas tem pessoas de Candomblé que não concordam com isso, que não receberam isso como base, então eu respeito, minha mãe, por exemplo, inclusive é uma que discorda, mas, isso aí é de tratamento para tratamento, eu já usei e vi que faz efeito, que no Candomblé, acham que não se deve usar para isso, mas assim, a folha da Amora, a Amoreira mesmo, sabe, então ela para banho, no sentido, para quem tem problema com o Igum também, é muito boa, é aquilo que eu estou te falando, vai variar de pessoa para pessoa, tem pessoa que não, é o que eu falei, minha mãe, na cabeça dela isso não existe, mas eu, particularmente, eu já usei e eu vi que faz efeito, se você é só de umbanda, você não deve ter essa noção, mas assim, Candomblé se divide, geralmente, plantas em, serve para defumação, ou serve para lavagem de ambiente, mas não vai, serve para lavar ambiente, lavar os utensílios sagrados, mas não serve para banho, necessariamente, enquanto o que na Umbanda, já não funciona bem assim, né, então, eu concordo com muito disso, mas, por exemplo, em alguns casos, eu acho que, porém, depende, eu estou falando no caso da Amoreira, já, por exemplo, no caso do louro, que é uma, uma planta muito associada em ação, eu já concordo, que não se faz banho com louro, só de afirmação, então, tem essas variantes, né, mas aí, depende da vertente que você segue, cara, não sei, não sei, você que está me assistindo, não sei, não sei, não sei, se você está em cima do muro, então, eu estou te passando, porque eu vejo que, no geral, é muito bom, e que é muito simples, inclusive, fácil de você encontrar, a espada, né, as espadas de São Jorge, de Santa Bárbara, são boas, não só para banho, como também para ambiente, elas podem ser úteis, no sentido de proteção, e de limpeza também, Outros banhos que eu vejo, que as pessoas passam muito, é o que eu estou falando, gente, é todo o sentido de, de quem, como que a gente aprendeu as coisas, qual linha que a gente está, tem banhos que as pessoas passam muito, que elas acham muito bons, muito comuns, e eu não vejo eficácia alguma, eu realmente, eu não acho que aquilo ali, tem um efeito, a não ser um placebo, que é o caso de rosa branca, cravo, rosa vermelha, eu acho que, que banho só com isso, eu não acho tão eficaz assim, inclusive eu aconselho, que se você tiver condições, de fazer isso, o ideal é você, procurar uma pessoa, para te passar um banho específico seu, que o que vai servir, para o seu momento, não necessariamente, vai servir para o momento, de outra pessoa, é uma coisa muito pessoal, entende? mas voltando aqui, ao meu assunto, que eu estava querendo dizer, que esses elementos, eu já não acho que sirva, para proteção, eu acho que é mais uma coisa, para você, tratar outras questões, como a parte de, romance, de relacionamento, de atração pessoal, de aparência mesmo, aspecto, magnetismo, então, eu sozinho também não, não acho que sozinho, vai fazer feito algum, nada simples, gente, nada tão simples, assim, e, eu realmente, não estou passando isso, porque eu não confio, entendeu gente, mas se você acha, que é bom também, que vale, paciência, outra coisa importante, é que existe uma tendência, hoje em dia, das pessoas, colocaram, simplificaram, tantas coisas, elas colocam, por exemplo, o banho, como uma coisa única, a nossa, eu vou tomar esse banho aqui, é, acabou, está boa, estou feliz, limpei, só que dependendo do problema, que você está passando, não vai limpar porra nenhuma, só um banho, entendeu, se você está em outro, se você é uma pessoa, por exemplo, está passando, essa situação que eu falei, de estar numa casa, que está sofrendo demanda, você está, tipo assim, se a vida está desmoronando, por causa disso, um banho não vai fazer efeito, para você, meu bem, mas não vai mesmo, até mesmo, se você é um mago, se você lida com o cultismo, e você está trocando, farpa com outra pessoa, do meio, se você está entrando no pau, um banho também, não vai fazer a diferença, é, eu aconselho que vocês procurem alguém, para passar uma sequência de banho, porque tem, é como se fossem níveis, de sujeira, então você tem que, você vai recebendo aquilo, aos poucos, é, é como se fosse dose de remédio, né, então tem que ter muito esse cuidado, quem está passando, processo desse tipo, pode recorrer, a linha de preto velho, é uma linha muito boa, para quebra de demanda, mas aí, eu falo com você, pelo amor de Deus, preto velho, de verdade, gente, cuidado, eu falo para você, que está procurando, eu falo para você, que fica aí dando uma de doidão, um bonecão do posto, mediunidade super consciente, meu amor, pelo amor de Deus, você está lidando com vida, então, é um problema, você está arrumando com a sua vida, e para a vida dos outros, principalmente, pessoas que estão, às vezes, desesperadas, com problemas, que brotam do chão, e você está aí, tapando só com a peneira, fazendo esse teatro ridículo, então, pelo amor de Deus, é, vamos botar aqui, quem trabalha de verdade, é, quem você conhece, que realmente tem santo, que está, que dá a entidade mesmo, e tal, então, a entidade preto velho, essa linha de preto velho, é realmente eficaz, para tratamento, de demandas graves, incluindo demandas, advindas de canomblé, ou, nesse caso que eu falei, de casa de canomblé, mas, é aquilo, tem que ser uma pessoa, que realmente, esteja incorporada, que realmente, faça um trabalho sério, para a entidade, passar para você, não a consciência dela, a porra que ela estudou, no teu cu, só se for, nada mais, vale lembrar, que, orixá, escuta, gente, orixá, tem a capacidade, de entender, o que a gente passa, ele está dentro de nós, a energia que está na natureza, está em todos os cantos, então, converse diretamente, com o seu orixá, você que acredita, nessa linha, é, sabe, sabe cozinhar, sabe fazer comida, então, vai lá, entrega a comida do teu santo, faça a comida do teu santo, entrega a comida do teu santo, entrega a flor, para o teu santo, o que seja, mas, tenha um contato direto, com essa divindade, peça o que você está precisando, de proteção, e se cuida, gente, pô, se cuida, no sentido, de buscar, gente decente, é, no sentido, de ter cuidado, para lidar com coisas espirituais, que isso não é brincadeira, os efeitos são materiais, né, você está lidando com a lenha, mas, você vai sentir na carne, o resultado, então, é só a vidinha que está em jogo, pelo amor de Deus, vamos ter responsabilidade, uma hora você consegue se limpar de tudo isso, aí, bola para frente, e pensa direitinho, onde é que você vai cair da próxima, aí, é isso aí, galera, um beijão, e até, é, Obrigado.